Cristo Redentor, as melhores curiosidades sobre o ponto turístico mais famoso do Brasil, com Marcelo Madureira Montrone. Considerado uma das sete maravilhas do mundo, o monumento localizado no alto do Molo do Corcovado é referência mundial. Para o entusiasta Marcelo Madureira Montrone, muito se é falado sobre o Cristo Redentor, mas ainda há muitas curiosidades desconhecidas. A história do monumento. Idealizado pelo padre francês Pierre-Marie Boz, a ideia de criar um Cristo gigantesco começou em 1859. A proposta começou a tomar forma durante o centenário da independência do Brasil. Segundo o curioso Marcelo Madureira Montrone, um ano antes do projeto começar a ser construído, um grupo de 22 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado para pedir ao presidente da época, Epitácio Pessoa, para autorizar a construção do monumento. Em 1923, a Arquidiocese do Rio de Janeiro começou a Semana do Monumento para arrecadar dinheiro para a construção do Cristo. O evento foi um sucesso, arrecadando mil contos de réis, reitera Marcelo Madureira Montrone. Entretanto, a construção resultou muito mais cara, chegando no valor total de 2.500 contos de réis, o que hoje equivale a cerca de 9,5 milhões de reais. Foi só no ano de 1922 que de fato, o Cristo começou a ser construído, e se engana quem acha que foi aqui no Brasil. Sendo uma colaboração entre os brasileiros Heitor da Silva Costa e Carlos Oswald, com os franceses Paul Landowski e Albert Kakot, o monumento começou a tomar forma na França. Para o entusiasta Marcelo Madureira Montrone, apesar de não ter começado a ser produzido em solos nacionais, a data de inauguração é bem brasileira. Dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora de Aparecida. Símbolo do cristianismo, o monumento também se tornou ícone da cultura carioca e do país todo, sendo conhecido em todo o mundo como um dos mais importantes pontos turísticos da América Latina. Os pés do Cristo Redentor. Retratado em muitos filmes, novelas e séries, quem já visitou o Cristo sabe que não é possível ver os pés da estátua. Segundo Marcelo Madureira Montrone, por baixo do manto, há pés descalços e quem passar pelas escadarias internas ou pelo trem de acesso, conseguirá ver bem essa parte do monumento. Além de sustentar a base da estátua, os pés descalços simbolizam a proteção e o amor, o monumento que possui um coração. Esta curiosidade é pouco conhecida, mas é bem interessante. Sim, a estátua possui um coração no lado externo e interno. Segundo Marcelo Madureira Montrone, o coração foi feito da mesma pedra que a estátua. E em seu interior é guardada uma garrafa com o nome das famílias de todos os operários que trabalharam em sua construção. Arte e meio ambiente. Para Marcelo Madureira Montrone, o Cristo Redentor é uma combinação de arte e meio ambiente. As maravilhas naturais e arquitetônicas se encontraram e impulsionam uma nova corrente artística brasileira que não se limita só em capturar e representar a natureza, mas em convertê-la em parte da obra. Incrível, você não acha?